Sete horas, quase sete horas, nem seis e cinquenta e nove, mudando de assunto, uma patrulha de rotina no bairro Palmeiras, em Governador Valadares, terminou com dois meios de transporte apreendidos. Trata-se de uma motocicleta furtada e o outro veículo, uma bicicleta de trilha. Quem conta pra gente essa história é o Sávio Scarabelli, que chega ao vivo. Sávio, boa noite. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra os amigos que nos assistem aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, essa ação era uma operação de prevenção a crimes violentos que estava sendo realizada em um beco que fica em uma avenida do bairro Palmeiras, em Governador Valadares. No local, os militares encontraram uma motocicleta que estava com a numeração do chassi diferente da registrada na placa do veículo. Inclusive, essa motocicleta teria sido furtada no mês de junho deste ano. Ainda segundo a polícia, uma bicicleta que também teria sido furtada foi encontrada no local. Quem nos conta mais detalhes a respeito dessa operação é o tenente da Polícia Militar, André Alves. Vamos ouvir. A equipe Tático Móvel fazendo operação no bairro Palmeiras, local com alta incidência criminal. Durante a incursão num beco, numa casa onde já foram encontrados outros veículos, produtos de crime, nós conseguimos localizar essa moto. Em que pese ela estava com a placa, foi verificada, a placa não estava constando. A gente verificou pelo chassi e deu pra ver que a placa não pertencia ao veículo, e o veículo trata-se de veículo furtado. Também, na casa, nós localizamos na entrada uma bicicleta de mountain bike, a bicicleta mais cara. E, verificando nas ocorrências também, consta como produto de furto. Então, está sendo apreendida tanto a motocicleta quanto a bicicleta. Olha, a nossa equipe está tentando localizar as vítimas ainda, não conseguimos ainda, mas com certeza vamos ficar muito felizes. São bens de valor consideravelmente alto, tanto a bicicleta quanto a moto, e vão trazer uma certa tranquilidade para as pessoas que tiveram essa resportiva retirada. Então, nós vamos devolver esse bem para essas pessoas, certamente elas vão ficar muito felizes. No local, nenhum suspeito foi encontrado e nessa ação não houve registro de prisões. Eu volto com você, Saulo. O Sávio, você continua ao vivo agora, 7 horas e 2 minutos.